E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo aí para a modificação do seu GTA San Andreas Agora aqui um vídeo de demonstração de um veículo aqui do amigo meu, da equipe BOOS 3D que ele pediu para estar compartilhando Então vou fazer a demonstração aí para vocês Para vocês poderem estar fazendo seu vlog aí também, carro vlog no seu GTA San Andreas Beleza? Então fica aí com mais um vídeo bacaninha aí Eu estou fazendo a demonstração aí bem legal, beleza? Então vamos lá Então estamos vindo aqui pegar o Vectra CD Que foi compartilhado pelo blog aí BOOS 3D Que eu vou deixar na descrição o link Como vocês podem ver aqui o Vectra, olha só como ele já está top, a estrutura 3D dele Ele é funcional, painel ativo Onde marca os velocímetros funcionais e o volante também, tá? Então já estou aqui com o modo de câmera para vlog E vou entrar aqui no veículo Para demonstrar para vocês aí, olha aí Eu vou deixar o link do blog lá BOOS 3D E vou deixar a opção de download também no meu blog deste veículo Porque vai ter duas versões Onde eu sempre estou editando a cor das mãos, do braço, das pernas Para você poder ter a opção de escolher entre pardo ou negro, tá? Então está aqui, olha, a estrutura 3D do veículo Top Certo? Tudo fora, dá para visualizar perfeitamente A altura do veículo eu vou deixar todos os... Aliás, eu vou deixar o arquivo junto no download Da altura do veículo ajustado, a altura do pneu da roda, tudo Fumaça saindo só de um lado, que é o certo E está tudo ajustadinho E de modo que você tenha o controle mais fácil enquanto você estiver fazendo o vlog Estilo os ajustes das motos que eu faço, tá? Para você não ficar descontrolado durante o jogo Então, vamos ver dentro do veículo aqui Olha só a estrutura do veículo 3D, ó Estou utilizando com a mão negra, né? Tem as pernas, sapatas, bermudas, tudo Que bacana 4 portas E volante funcional Tá? Já vou deixar os arquivos funcionais aí junto com o download aí Dentro da pasta do veículo Aí você só vai ter o trabalho de adicionar no mod loader E o velocímetro do painel ali, ó Que dá para ver mexendo, ó Os dois velocímetros alteram É que o volante está meio na frente aqui E não dá para visualizar direito Mas Dá para ter uma noção aqui, ó Vamos dar uma volta aqui A gente Sai daqui desse buraco aqui Da Cracolândia Que agora está vazio, né? O pessoal tirou a Cracolândia daqui Espalhou o pessoal tudo pelas ruas aí Então Dá uma muvuca de gente para tudo quanto é lado aí, ó Olha só que bacana Pode acelerar E vai embora, ó Vê que está muito ótimo Que consegue fazer as curvas mesmo em alta velocidade Então deixei bem no esquema aí Vocês visitem lá o blog Boost 3D Porque vai ter novas modificações lá também Outros modelos de veículos Para vocês poderem estar escolhendo Vamos ver aqui como é que fica Com a mão Párdida aqui Que é a mão branca, ó Então deixa eu sair do veículo Só alterar aqui no modo de loader Aqui, ó Eu já deixei as duas opções, ó Desativo este Mão negra O braço negro E ativo o outro E já vai automático Entra no veículo Tá E aí já tem a outra opção também Aqui, ó Dependendo do vlog que vocês for fazer Vocês podem estar escolhendo Tá Tá bem legal também Olha aí O veículo de fora Tá perfeito A estrutura dele 3D Muito louco, hein Quem quiser só Fazer o download Dessa versão aqui Já ajustada no meu blog Ou Pode estar fazendo download De lado No Bull 3D também Lá o vlog É a mesma coisa, tá É o mesmo veículo Tá bem legal Toma Show de bola, né Não tá difícil de controlar Tô conseguindo fazer as curvas Mesmo em alta velocidade Utilizando o freio de mão Mas ainda tá Só eu ter a noção De quando virar mesmo E puxar o freio de mão Aqui Aí eu consigo fazer as curvas Em alta velocidade Aí, ó Ó Opa Rodou Olha aí Bora Galera Beleza então, galera Veículo bacana Aí pra vocês Então Fui E aí Se inscreva no canal.